Estamos num escritório, não é um escritório, não é um escritório, é um escritório muito especial. Estamos na vila do rato de peixe, nos escaleiros, com o senhor, no lado de São Paulo. Hoje, seu sábio, seu filho, José Francisco Beiros, acediu a campesão do pai ser o primeiro pescador, seu pai, a sua vida do mar. E agora, acediu, em próprio, ser treinador de fabricante de barcos. Antigamente, construía-se a morro. Hoje, as agências companheiros, que elas não são no canto, mas que não é canto. Há um escritório que hoje se congelam e que, antigamente, se congeliam os barcos que os nossos pescadores utilizam, eram os alunos do mar. Todos os dias, como a pesca, nos mares professoras. O que é possível, foram uma hora de barcos que é aplicado, que são tricotados, são de morro, de tristórios, de agroalho, de agroalho, de agroalho, de agroalho, de agroalho, de agroalho. Então, antigamente, se construíam os barcos como todos, existiam. E aí, entram, e que vocês estão no empenagem de cálculos, são o tato construíam. E conto, como se vai ter a gente, o que a gente vai ter o que não, eu tenho a tela que eu quero dizer que, de agroalho, 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 de agroalho. Então, eu estou falando com os cientistas que não estou falando com a gente de teria que ver. O microfone é só um pouco. Eu acho que é apenas um ou um pouco mais de certo jeito, né? E aí eu não estou falando com o que eu já estou falando com a gente que é assim. Eu não estou falando com a gente. Eu não estou falando com a gente que está falando com muito mais. Eu acho que não é muito interessante, não é? Não, eu acho que não é mais um motivo de ter uma população... E não é que sim, eu acho que não sei como é. Eu tenho um processo de tudo que eu não sei como o mindset mindset porque eu ainda não quero que tenha um gosto. Eu tenho um estúdulo, mais eu sei, só que eu tenho, que também não tem mais, mas também não tem mais, mas também não tem mais, mas também não tem mais. Mas o plano municipal é sempre isso, que é criar os motivos e apoiar a prevenção do banco sem mais alguma forma que as pessoas, é muito bom, mas que tem um problema das pessoas e das pessoas, não Bishop rispadas, que não é? A nossa melhor chama de suba serva, voila, foi da sua grande contribuição, acho que tudo ... mora na minha escola, ta nossa criação, a nossa cura não deixa, mas 15 anos porque isso vai ficar muito tempo, e muito mais� e mais... Agora você vai tirar o seu artigo e silver, que é o seu... O seu artigo é um artigo. O seu artigo é um artigo necessário e esse tipo de York que é um artigo que for는 o sinto a segunda vez e como o artigo é um artigo que como o artigo, com a grandeza de algum artigo, com que o artigo é um artigo de uma série de artigos, com a grandeza de alguns artigos. E isso vai ter uma história mais Ștel de Notícias, como o artigo, deанão porque é um artigo, Então, o que eu faço? Vai ser um desafio, que eu tenho um problema com o que eu faço, porque eu faço vou achar um desafio. Está daqui a pouco, aquela que está falando... ...O que está aí na escola, ela vai ser um desafio de tudo. Então, você pode começar. Eu acho que você pode pegar um desafio que eu faço. A gente se passa com o resto, mas por um papel muito largo. A gente se encontra como um pouco de alunos para os nossos maiores dias. A água se pega algum pedido, o mais da minha questão que ele está em crença. Talvez seja um novo mercado que se possui na área, nos produtos, nos produtos, nos produtos. Eu não creio que isso não se paga. A maneira que as coisas vão entusiasmo e não se preocupam em todo o mundo. O facto é o melhor que nos juntam com as flores que estão mostrando as flores que estão mostrando as flores e as flores que estão mostrando. Por isso aqui, então, eu vou dar um grande campão de maio aqui nos assuntos. Por isso aqui, o nosso rei, que é um também, só que os flores não eram, não só que os filhos eram, como é que a gente consegue as suas imatações nos seus palcos, no qual acho que está aqui só vi uma etapa, o artista, o mundo... um atalho de uma atalho de um 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 atalho. Os palmos é que está aqui, porque no lado da nossa entrevista, sei que já estejam muito naqueles que o Renato Sou, enquanto a nossa atalho de cinco, como é que se restam, mas só é de uma situação que são os nossos aspectos mais dores da gente, ou as opções como o padrão de gente. O mundo é que tudo que vem com a gente, é realmente interessante. O nosso permacófico às vezes é o número 10, às vezes nós temos o que nós conseguimos, para o que vão consumir, é um pouco postológico, mas esse constrangimento não se falta nas suas obras de folhinho, nas suas respostas aqui, no seu lado na frente, e é evidente que o momento de sítio muito pequeno está em um tempo de conversão, mas a gravação do professor Francisco, e é assim que a esposa, em relação ao nosso lugar, em relação ao nosso placar, nós podemos cantar nesse momento, antes que nós estamos cantando o nosso lugar, nós podemos cantar em Пол Ceando Messias 1. Nas voltas do mar deserto Navegarão baleeiros Em busca de um rumo incerto Fica a terra a balavento A baleia já avança Mar nos olhos pro ao vento Vamos arcoar a esperança